Que tal ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo? Quer ficar sabendo de todas as novidades e projetos na educação de Cariacica? Ficaram curiosos? Querem saber como? Olá, eu sou a Tainara! E eu sou o Matheus, e está no ar o Dever em Casa News, o seu portal de notícias sobre educação no município de Cariacica. Você é a razão da minha felicidade Ué, Tainara! Por que você está cantando? Porque hoje eu vim falar de um tema super importante. Chegou a hora dos jovens talentos musicais de Cariacica se prepararem para a competição que é um sucesso no município. Foi dada a largada ao Vem Cantando 2022. Prefeitura Municipal de Cariacica apresenta Vem Cantando 2022 Um show de talentos dos alunos da Rede Municipal Inscrições de 12 a 30 de setembro Venha participar do maior evento musical estudantil do Estado Emoção, talento e superação Este ano teremos quatro categorias Aluno e família ou servidor Composição ou conjunto Gospel E intérprete Inscreva e participe De 12 a 30 de setembro pelo site www.cariacica.es.gov.br Matheus, é muito bom saber que o nosso município tem tantos talentos musicais, não é mesmo? Sim, Thay, são muitos talentos que nos enchem de orgulho Mas, Thay, aproveitando aqui a situação, responde uma perguntinha Afinal, quem pode participar dessa competição? Boa pergunta Participam do Vem Cantando Compositores, cantores, instrumentistas e intérpretes que estudam nas escolas da rede Agora está explicado E lembrando que a competição em 2022 chega a sua quinta edição Já são cinco anos revelando os talentos musicais daqui de Cariacica O Vem Cantando desse ano foi dividido em quatro categorias MPB, intérprete, gospel, aluno e família ou aluno e servidor E composição e conjunto Nossa, Thay, eu já estou muito ansioso para acompanhar as audições E a grande final, que é sempre um evento maravilhoso Eu também Para ficar por dentro de tudo, é só continuar ligadinho aqui nos nossos canais E lembrando que o Vem Cantando é uma realização daqui do Centro de Mídias E do programa SEMEARTE Por meio da Secretaria Municipal de Educação, a SEME As inscrições desse ano já se encerraram Mas se você, por algum motivo, ficou de fora Ano que vem tem muito mais Já pode ir ensaiando, fica a dica Isso mesmo, galera E o Dever em Casa News está chegando ao fim Mas se você quiser saber mais É só ficar ligado aqui na nossa programação Que a qualquer momento estaremos de volta Até já Tchau 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 Tchau